Fala seus feios, pode ser feio porque o trânsito era lindo né, mas tem gente feia como a gente que assiste nossos próprios vídeos Fala rapaziada, nós somos do canal Só Canela Rapaziada, tamo aqui pra mais um vídeo nesse sol Nossa, calor do inferno Já temos a desculpa se a gente perder Desafio da finalização ou de primeira? Qual que vai ser? Qual que é um... De primeira É, de primeira, desafio de primeira, não importa Mano, hoje tamo top porque, mano, temos um jogador pra gravar com a gente Entra pra cá, Gustavo Custódio Don't try this yourself It's extremely dangerous Jogador Jogador E aqui pra deitar eles hoje Ah, me deu um topo Tamo com o Gustavo Custódio mais conhecido como... Sterling? Romarinho, Tutu, Andrezinho Gustavo Custódio, por favor Alguém tem alguma pergunta para o nosso jogador? Eu tenho, parça Mano, como é que é, viado? Qual é a sensação de entrar no estádio, assim, e jogar com os Fera, né? Que você jogou esse tempo atrás com os Fera, hein? Pô, maior situação, né, mano? Foi realizado Eu tava lá no clube do Estão do Ferra, lá, é... Do nada, quando você tá há 3 anos, já tá jogando só em estádio bom Só jogando no Sera Bom É a coisa que tem aí Foi realizado, né, cachorro? Foi realizado Ah, graças a Deus, né, velho? E tem muito mais ainda pra realizar O Ferdão já tá aqui, né, no Sintestic, pra deitar esses leques aqui, né? Ah, agora eu tenho que... Vai despeitar pra esses 9.000, 9.000 que saiu É E 2.000, né? Não falou 2.000, mano, porque 2.000 é top, mano É o mais capaz É o mais capaz É o mais capaz Eu ainda vou aqui despeitar Eu sou mais novo aqui, assim Jogante de tamanho, mas vai estar de novo Então, rapaziada, é isso aí, ó Segue a gente nas redes sociais O Instagram do Gustavo vai estar aqui também O do Só Canela E se você não assistiu o último vídeo que saiu Vai na descrição do canal Que tá aí, no link, tá ligado? Então, rapaziada, bora pro vídeo Que... Vamos ver se isso daí é isso tudo, mano Né? Vai ter caixa, gente não vai Então, rapaziada Vai funcionar o seguinte, família A gente vai tirar as duplas aqui Vai ser em dupla Serão duas rodadas Dupla de dois Certamente que sim Serão duas rodadas De quatro chutes Uma rodada com a perna boa E outra rodada com a perna ruim Tem perna ruim, viado? Ah, dois tenta, né? Então a gente vai tirar o time aqui agora rapidão, família Dois, um Ihhh, caralho Vamos que vamos, mano Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos fazer os mais novos É mesmo, né? Vamos fazer os mais novos É mesmo, né? 97, 98 97 tá no RG, né? No gato, tá 92 Você é louco em cachoeira! Então é isso, rapaziada. Quem começa chutando? Eu deixo eles. Deixa o mais novo chutar. Deixa o mais novo chutar. Deixa o melhor final falar com ele. A gente vai tentar nos caras. A gente vai ganhar. Então vamos pra primeira rodada. Os caras vão chutar e eu vou pro gol. Primeira rodada é rasteiro, certo? Só com a perna ruim. E aí a segunda rodada no alto vai ser com a perna boa. A gente escolheu no alto pra ser a perna boa porque perna ruim a gente é isolado tudo. Sucaso, confia em mim. Confio. Mentira. Mentira, eu confio sim. Você é louco, rapaziada. Vai tentar. Menos um aí eu mandar. A perna direita é uma merda. Agora eu guardo. Vamos lá. Aí. Tudu, tá pegando de boa aí? Tá. Então pega aqui. Pô, minha bola só sobe, mano. A última. Você é louco, viado. Ele vai deitar no sucesso. Vai deitar no sucesso. O que é que é que é que é, mano? O que é 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 isso? É louco, cara. O que é de vir? Chega aí. Pode chegar mais. Você viu, moleque? Eu tô deitando no gol, parceiro. Eu tô deitando no gol. Pô, mano. Foi no cantinho, ele buscou, mano. Mas tá bem eu achei que nem subiu a minha bola na na perna direita. chutei bem até, vamo que vamo tudo zerado, tamo na merda mas vamo que vamo, hein rapaziada, vamo lá, é a minha vez chutar tá zerado, o menino chutou as 4 até que foi bem direita, agora não vem a minha esquerda confio em você, Vi errou então pra lutar boa moleque essa não dava não, o bagulho até fez caramba tomei um rola, bota no replay ai o que é isso? só vou jogar essa bola aqui mano a bola tá abençoado me emocionei, me emocionei, desculpa o homem inteiro foi em cima dele abençoado aqui ó, eu mesmo vou fazer me emocionei que eu sou top me cansa véi solta a desgrama foi um chute forte mano foi um chute tão forte parça minha mão tá vermelha e pum foi mal rapaziada, franguei vamo lá, agora é a nossa vez a gente é sorte viagem vai lá vai lá solta já tá abriu 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 vai pra ir em cima dele viado porra de fraculho ah não parça ramelei tudo bem vamo lá 3x0 agora o Romarinho vai dar um choque no sistema deles eu quero ver só estou aqui para torcer agora pelo meu goleiro vai cantar muito se eu quiser não espera, não espera ei, 2x1 ainda tá falta mais 3 chutes tô errado a conta 3x1 3x1 grava grava ele não dá não mano tá dando ruim vamo quebrar minha mão vamo virar 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 aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Estou aceitando o gol, mas... Não, eu errei feio. Você salvou. Você salvou, pai. Deitou, ele deitou agora. Na esquerdinha, vai estar... Não vai estar, esses moleques. Demorou, vamos lá. Ó, só lembrando, hein? Convidado. Moleque é jogador, atacante. Não vai no gol. Eu vou. Eu vou. Vamos lá, rapaziada. Terceira rodada... Segunda rodada e a última. Eu falei errado aí, me corrija aí. Editor. Esse é o tal do Mula. Mas vamos lá. O Lucas vai jogar com a mão, né? Vai jogar com a mão. Porque nós é ruim no pé. Não, não acertou. Não acertou. Não pegou. Não pegou. Uma pra trás. Uma pra trás. Uma pra trás. Pegou? Um chute a menos. Chute a menos. Não pegou não. Foram quatro bolas. Três de futebol já foi. Tá no regulamento. Tá no regulamento? Tá no regulamento. Agora foi um. Foi um, hein? dois. Três de a três, hein? Ainda tem o Lucas pra chutar E tá empatado, hein, parça Tá empatado Então, família, agora vamos reiniciar Reiniciar, né? Não, reiniciar não Vamos dar continuidade Nossa Vamos dar continuidade, então, na segunda rodada Agora vai ser intercalado, né? Esquecemos de avisar aí, mas é intercalado É a última rodada Tá 3x3, é que os caras fazem uns dois aí Pra ver o prejuízo que a gente tem que correr atrás Caralho, o super choque tá levando as costas Melhor do que nada Tá dando choque no sistema de todo mundo Peguei de canela, senão Que chute horroroso Tá quase, hein Mas fez jus ao nome do canal mesmo Só canela Tentei agora Mas ainda confio Falta 3 ainda Ih, eu vou aí, ó Peraí, tá vendo lá? Pegar lá no pré, eu tenho que buscar depois Faltam 2, hein? Vou lá ficar lá na piscina 5x3, certo? 5x3 A última, boa Fazer o gol aí agora, rapaz? Não, merda Aí, ó, vai! Eita, porra! Tá quanto? 5x3? 5x3 É o último chute? Quero fazer dois golzinhos, velho É o último chute? Não, acabou Você fez dois gols, isolou um Ah, é verdade Acabou Que pilantro Foi mal, rapaziada Tudo errado Filma o velhinho aqui, ó Foi mal aí, mas Duas mãos do lado, bem tá bom 30% É bom na assistência com o pé E bom na assistência com o outro Estamos deitando, filho Vamos lá, rapaziada Agora é minha vez Tá 5x3 com os caras Ou seja, se eu errar tudo Já perdemos Ele vai chutar tranquilo Já vai acertar as quatro Aí ele vai querer cagar Cinco a quatro Vamos lá Oh, yeah Eu tenho o que fazer, mano Aceita, Lucas Dá certo pra dar graça Eu tenho o que fazer Eu tenho o que fazer Falou, né Pra dar graça Nos presionais A porta, mano É, eu acho que tá com os Os da com os da caras 5x4 É, quer Quer dar uma chance pra nós? É, o que você acha, velho? Claro Não, eu tô surto, não Não, velho Tá com medo, né Mas aí você não vai chutar, hein, João? Não, vai, vai Mas aí você vai chutar assim É, muda Então vai chutar Ah, é o primeiro vídeo Que a gente vai convidar Se eles estão com Dá um chute pra ele Pra ele fazer o gol Pra, pra dar graça Então vai chutar 5x4 Então vai fazer o gol E aí vai dar Você tá pra ir 7x4 Foi a palavra A palavra do nosso Emily Deu uma vida pra ele Deu uma vida pra ele Deu uma vida É Mario É Mario É Mario É Mario É Mario É, meu bem, né Tá 5x5 no caso, rapaziada Tá bom Fizemos muito já Empatamos Não era pra você ter dado um achar Não, não dá uma chan Não dá uma vida pros caras Não era pra dar uma vida pros caras Ele jogou a responsabilidade Toda, toda coisa agora O 4x1 tem que fazer um gol só Pô, é Fazer todo eu não vou fazer Pelo menos no tempo fazer, né Ele fez toda de esquerda, João Foi, foi, foi Foi pra garra não, nossa Só pra avisar, só Vou fazer cagado aqui, ó Aham Sei Já fez um Mas eu vou terminar o desafio com dignidade, né Pelo fato Tem que ter feito dignidade Eu achei que já Tem que ter pedido Ah, eu sei que eu tô comigo memorando Já somou o taco A última, né Já que você tá na frente, vou com a perna ruim, né Já que você tá na frente, tem por que Vai com a perna ruim, cara Vai com a perna ruim, cara Vou tirar onda agora, vai ganhar Deitamos Deitamos nos caras E eu castigo Vai o que? Se eu castigo agora, né Faz a... Vocês que sabem, mano É pra vocês ganharem Faz o que? Faz o que? Eu acho um bom, né No calorzão que tá Só levar ou trazer também É, vai trazer É mesmo De aí, tem a volta Tem uma ideia? Ele gostou da ideia? Ganhamos, caralho Ganhamos, caralho Mas não vou não... Grava eles aí, por favor Caralho, mano Não, você serve com dignidade Não, tá bom Não, não A dupla É a dupla A gente começou junto A gente perdeu junto Somos uma vergonha Não, irmão Não, não Não, não Não foi, não O problema é Quem vai levar o Tefão? Não Pra ficar justo Um leva o Tefão Live Troca e o Tefão Traz o Tefão É, não, irmão Porque ele É, pode ver É justo É justo É justo Eu levo ele primeiro Eu vou bombar Então vamos Então vamos pro castigo, família Então vai ser o castigo agora Rapaziada Os caras vão ter que levar De uma linha Até a outra E voltar ainda, hein Quem for comigo Te lascou Nossa, mas é uma pena, mano Pode ir Eu vou tirar a roupa da caralho E aí? Olha o Lucas 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 Vamos pro cartão Vamos pro caralho Olha o Lucas 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 Como vinha, mano Vamos 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 Você é brasileiro? Não vou como esperado a gente vai ganhar um dos mais novos vai ficar doado, os cara ficar atentando nojo de joelho é duro, caralho os cara veio desafiar o jogador o Eberno foi jogador o primeiro ser mais velho disciplina, disciplina sempre tem, disciplina tem que ensinar de novo moda os cara ta cansado os cara ta cansado não é complicado levar ele, ele fica assim nesse sol não é fácil não então é isso rapaziada se você gostou do vídeo curte, comenta se inscreve no canal, não esquece de deixar sugestões desça, mano eu ia ser a mania de falar desça eu também coloca no replay o que ele errou não esquece de deixar sugestões mano eu ia ser a mania de falar desça deixar sugestões nós queríamos agradecer Gustavo Custódio, o filme O Palhaço valeu to cansado bom ver os amigos aqui a gente ta vendo, enquanto ele ta cansado morrendo to bem, to cansado deitou no desafio a gente queria agradecer ele de verdade a gente queria agradecer o Tutu também que veio gravar pra gente embaixo desse calorzão rapaziada o Instagram dele vai ta aí embaixo também segue ele lá tamo junto sempre família falou tchau 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 tchau